Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês os quadrinhos que eu estou fazendo aqui em casa pra botar na minha parede, olha só. Você vai fazer quadrinhos, gente, sem gastar nenhum tostão. Eu, por exemplo, não tô gastando nada, tá? Porque eu tinha folha aqui em casa, imprensora e caixinhas, tá? Peguei caixinhas que já tinha aqui em casa e tô usando. Se você tem imprensora na tua casa, você não vai gastar nenhum tostão, como eu, né? Agora, se você não tem imprensora, você vai escolhendo o seu celular, as fotos que você queira, os desenhos, e vai mandar imprimir na La House. Também você pode fazer três quadrinhos, você vai gastar no máximo aí, gente, quatro, cinquenta, seis reais pra fazer, tá? Agora, se você tiver imprensora como eu, se você tiver alguém da tua família que tem imprensora, pede pra imprimir e você não vai gastar nenhum tostão, como eu. Olha só, gente. Olha o que eu imprimi, essas flores aqui, ó. Olha que gracinha, fica muito bonito o bege com preto, ó. Aquela de flores azul e esses modelinhos aqui. Eu acho muito bonitinho, particularmente o bege com preto, que dá um ar mais sofisticado assim, né? Um ar mais bonito, olha só. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, olha só. Eu escolhi a foto lá, eu imprimi ela maior, né, gente, que ela, o tamanho dela é pequeno, você vai na imprensora botar o tamanho maior que tiver lá, mas tem que caber na folha. Isso daqui, gente, é uma caixinha de papel. Se não tiver branquinho, você pode pegar uma caixinha de papelão que você tiver aí, é uma caixinha, tá vendo? Olha lá, a outra também, tá? É uma caixinha aqui, a tampa e a parte de baixo, ó. Aí, o que que eu fiz, ó? Coloquei aqui dentro, aí você cola aqui. Só que o meu não tá colado no momento. E aí, você vai colocar na tua parede lá, gente. Você pode colocar um preguinho, se você não quiser furar a sua parede, como eu não quero furar a minha parede também. Você vai colar com fita pra face. Eu só tô colocando aqui no sofá pra vocês verem como é que vai ficar bonitinho, ó. Depois eu vou colar pra vocês verem direitinho, ó. Olha, deixa eu arrumar aqui. Gente, eu tô filmando no celular, aí fica difícil, né? O meu canal é Juvariedade, gente. Se inscreve aí que tem tudo. De tudo um pouco, né? Por isso que eu botei o nome Juvariedade, né? Porque tem coisas na roça, coisa na cidade, animais, tem tudo aí. Aí fica assim, gente, ó. Tão vendo o quadrinho? Aí, olha só. Se esse daqui, por exemplo, já tivesse pregado aqui, eu vou colocar pra vocês poderem ver. Vamos ver se dá pra me filmar. Tô no celular aqui. E eu mesma que tô filmando, gente, aí fica mais complicado, né? Vamos ver. Não tá dando, peraí. Tinha que colocar um embaixo e em cima pra vocês poderem ver. Olha só, gente. Vou dar um zoom aqui pra vocês poderem ver melhor. Depois eu vou trocar pra vocês poderem ver melhor. Aí, gente, o bom é você colocar três ou dois. Aí você coloca três, um mais em cima da parede, um no meio e embaixo, né? Ou você pode colocar dois com o espacinho do outro, ó. Aqui tem várias cores. Olha só. Esse azulzinho. Essa flor aqui, ó. Tão vendo? É diferente dessa também. Imprimi duas desse modelo, ó. Que linda também, gente, ó. Agora eu vou trocar pra vocês poderem ver. Olha só. Coloquei azul. Mas vocês podem colocar flor vermelha da cor que vocês quiserem, gente, ó. Vamos ver. Vou colocar ali na parede pra vocês poderem ver melhor. Gente, olha só. Meu filho tá segurando ali só pra vocês terem uma noção, tá? Olha só os quadrinhos, como é que vai ficar na parede. Aí vocês podem colocar três. Um mais no alto. Por quê? Três fica mais bonitinho, né? Eu não coloquei ainda, gente, porque eu não achei minha fita ali pra colar, pra mostrar pra vocês, ó. Aí eu vou colocar o outro pra vocês poderem ver. Mas fica bonitinho se colocar três ou dois. Um do lado do outro, né? Aí, gente, ó. Esse aqui também, como eu mostrei pra vocês, olha como é que fica bonitinho. Aí coloca três. Vai ficar muito bonitinho. Aí você pode colocar a imagem que você quiser. Tem de borboleta. Tem de várias cores, de vários modelos. Aí você escolhe. O negócio é você colocar dentro de uma caixinha. Olha só. Pra parecer que é uma moldura. Tão vendo? Aí fica legal. Também, gente, vende é porque eu não quis gastar dinheiro. Como eu disse pra vocês que eu não gastei em outros não, né? Vende essa folha aqui, ó. Essa folha aqui, tá? Ela vem de papel fotográfico. Que ela cola, ela é adesiva. Aí eu já podia ter colado direto na parede e direto na caixinha, né? Depois ficava mais fácil eu colar a caixinha. Igual esse que eu tenho aqui, gente, ó. Tão vendo essa casinha aqui? Ela tá em papel adesivo, ó. Aí ela tá colada direto na parede, ó. Aí eu colei ela. Eu já tiro o adesivo e já colo. Eu imprimi a casinha e colei. E essas borboletinhas aqui não tão em papel adesivo. Elas ficam mais bonitinhas em papel adesivo. Também vocês podem comprar o papel adesivo e tirar as borboletinhas coloridas e colar. Essas daqui ficou pequenininhas. Tão vendo? E tem essa outra aqui também. Que são as três. Aqui já tá soltando. A outra soltou porque não está em papel adesivo, tá? Tá em fita crepe. E já tem muito tempo que eu colhei, ó. Então é só você usar a criatividade de vocês. Essa daqui tá soltando. É bom papel adesivo que não solta, tá vendo, gente? Esse aqui adesivo não solta. Essas daqui, como é folha comum, só tá aqui com uma fitinha aqui no meio e tá soltando. Tá vendo? Tem que ser uma fita muito boa. Pode colar com cola branca, não sai. Mas o ruim da cola branca é que a cola branca não pode, depois que secar, você puxar, pode arrancar o embolso da tua parede. Que no caso aqui o meu é massa corrida. Então é isso daí, gente. Se gostar, se inscreve no canal, dá um joinha no canal. Tchau, tchau.